Uau. Um bom lugar que você tem aqui. Se você tiver algo para confessar, esse seria o lugar para fazer isso. Esse não é o botão confessional, esse é o meu quarto. Corredores, né, que são uns zumbis lá, acionando as bandas. Ali, vamos lá. Olha, aqui está a escola. Ok. Prontos? Acho que vamos descobrir. Oh, cara. Vamos lá, você não precisa olhar isso. O que é pior? Ok, então. Prontos essa porta, é todo novo território para mim. Ei, ei, vocês ouviram isso? Fique quieto. Já sei, vou tacar coquetel molotov. Não, vou testar as bombas. Nossa. Ah, e o outro ainda está vivo. Esse aí vai levar uma 12. Ei, filho. Clicker. Estou aqui. Oi. Nossa, gostei da 12, cara. Espera aí. Droga. Sai, 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 sai. Toma, coquetel molotov! Desgaste. Toma! Meu, isso é demais, cara. Espera aí, tem mais aqui? Não, não. Esse aqui é o Bill. Aquele lá pegando fogo que nem um loucão. Mano, isso sim aqui é a destruição de zumbi. Olha, nossa, um monte de tiro de 12. Vou pegar aqui um tijolo. Deixa eu ver, tem algum tiro no revólver? Ah, tem quatro tiros no revólver. Mais um ali, ó. Nossa, não é só um, não. Vou atacar ali, ó. Vou matar eles a tiro mesmo, viu? Vou pegar mais um aqui. 3, 2, 1 e vai! Vai, começa a atirar, começa a atirar. Vai, começa a atirar. Isso, mata ele, boa! Toma! Aí sim! Uhul! Mano, muito tenso esse jogo. Ai, tem mais, cara. Quanto clicker! Eu não vou gastar meu coquetel molotov com eles. Vou pegar aqui um revólver Minha calibre 38 Já sei Eu tenho um arco aqui Tenho quatro flechas E pode recuperar algumas das flechas Então deixa eu ver aqui Beleza, vamos lá Vou tentar acertar ele Ah, eu errei, que droga Volta, 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 volta Eu não tinha visto isso Como assim? O miserável não morre Mano, eu sou muito ruim com esse arco Deixa pra lá Ah, tem um riff, beleza Ai, eu errei Eu errei, coloca a doze Corre, 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 corre Toma Ai, acabou Morreu Agora morreu Toma Beleza, se você for procurar as flechas Eu não preciso de nada Bom trabalho Eu não vou acertar Tem alguma coisa aqui Ah, uma florzinha Aqui é planta medicinal, né Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa Olha lá Falta só vinte e cinco Pra eu conseguir fazer o mestre da faca Que é o que eu quero, né Que aí eu posso sobreviver Ataque de clickers Opa Mamadeira aqui Não é uma mamadeira Não, é madeira Uma madeira Tá trancado Olha Por que? Ah Por isso Bem, eu vou Eu vou tentar ser silencioso Boa Vamos pro próximo Licença Cheio de infectado Cheio de infectado Ele tem esse tipo de combate Que não é tanta ação Quanto uncharted Mas ele é um combate Mais intenso Então a cada combate Você se sente Num combate real De arma Assim O som é muito mais verdadeiro O impacto Que você sente na arma Tudo assim E a tensão do jogo Também o medo Que você sente Quando você passa Perto do infectado Assim Ah não Droga Toma Ai não Toma clicker Não Toma clicker Não Toma clicker Não Vamos ver Peraí Opa Tem uma entradinha aqui Tem alguma flecha Não Eu vou ter que ir Na ignorância mesmo Eu vou chamar eles ali Ó É Vai todo mundo ali Vai 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 E Kabum Pouco Tem um lotof Na sua cara Aquele ali ficou vivo Mas só por um tempinho Eita Ai eu errei Nossa Caraca Nossa Olha o tamanho do buraco Que fez nas costas Do cara Olha o buraco Que isso Cara Que exagero é esse Nossa Beleza Vamos lá Tô com meia 12 aqui 11 de tiro na 12 Aí sim Cara Ela é muito boa Essa arma Mais aqui Acabou o tiro nas Pistolas Não Sai Aqui Oh Vem aqui Vem clicker Vem clicker Não 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 De novo No mesmo clicker Claro Não Mano De novo No mesmo clicker Ah cara Vocês também vão perceber gente Que eu não vou falar muito no jogo Não só pela minha gripe Que eu tô meio coisado Mas também porque É mais tenso o jogo Você tem que ser mais silencioso Ah não Ah não Espera aqui Toma 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 Sai daqui Toma Só O clicker você não pode bater nele com as mãos Você tem que bater nele com uma tábua Alguma coisa assim Mas com os infectados animais Você pode bater nele com as mãos Ele dá foco em você Zera Beleza E o clicker Se você não sabe O clicker são esses que tem a cabeça toda cheia de cogumelo Essas coisas assim É Que não tem Eles não tem visão Eles só ouvem Mas ouvem muito bem Eita É Olha lá Tem coisa aí Ai clicker Ah não Ah não Alguém tá sendo atacado Ai é o Bill Sai Fora Do Bill Que miséria Beleza Ah Olá Que carniça Carnificina Aqui mano Olha isso Não sério Olha isso Cara Que violência Beleza Beleza Vamos lá Pega um tijolho aqui Na verdade melhor na garrafa As coisinhas aqui Beleza Ok Galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Já deve ter um belo tempo o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado do episódio 8 de The Last of Us Foi mal mesmo por eu ter demorado tanto pra começar né É continuar a série Mas então continuamos aqui com o Joel E o Joel Mano O sério é muito épico Esse jogo cara Esse jogo aqui É sinceramente o melhor jogo de 2013 Não tem jeito cara Mas é isso Se você curtiu Dá like Favorito É bom até fazer essa série Porque eu sei que muita gente não teve Xbox Ou quer dizer Não teve PS3 né Só teve Xbox 360 E esse é um jogo exclusivo pra PS3 né Então Mas obrigado aí galera por ter assistido Falou Até a próxima E paz Pois é pessoal É Como eu tinha prometido pra vocês né Pra quem já tá no canal já há um pouco mais de tempo Eu tinha prometido que eu ia continuar a série do Aqui do The Last of Us Provavelmente eu vou fazer também a DLC Essa é uma Uma dívida pessoal que eu tenho Com o Might né Que amava muito esse jogo Sempre pediu pra mim jogar E eu nunca joguei Enquanto ele Tava aqui comigo né E isso é um Um dos Uma das coisas Um dos grandes arrependimentos meus né Que eu Meu Que eu não Não pude dividir a alegria de jogar esse jogo com ele E Compartilhar com ele Dos comentários sobre o jogo né Porque eu nunca joguei Eu sabia que o jogo era bom Porque todo mundo falava Eu tinha visto algumas gameplays Mas eu nunca Apesar de ter o jogo no PS4 Na época Eu Acabei não jogando né Mas tô aqui Finalmente eu cheguei aonde o Might parou É Vocês viram aí no início do vídeo Eu deixei O finalzinho do último vídeo dele De The Last of Us Até aqui Ele tava jogando no PS3 Eu tô jogando no PS4 Versão remasterizada né Então Por isso que tá Diferente Tô gravando as 60 frames também E é isso galera É Eu não costumo falar muito Durante essas gameplays É Pra quem tá Vendo Uma primeira gameplay minha aqui É Eu não sou nenhum player hardcore Eu não sou extremamente noob Mas lógico que eu dou minhas nubadas Não sou Nenhum Nenhum player Hardcore Como eu Já falei Então As vezes eu esqueço aqui Inverto Os comandos Então vocês não Então vocês não Então vocês não Então vocês não estranhem pessoal Aí Cuidado É claro Você devia ter dado uma arma pra ela Claro Tem mais desses instaladores Dentro da casa A merda Ainda não nos viram Abaixa-se Cuidado Então como eu falei Não estranhem as nubadas aqui Que não vão ser poucas Eu as vezes Me enrolo um pouco Aqui nos comandos Aqui no game E agora eu vou ver Será que eu tenho peça Pra fazer bomba Não tenho Eu precisava achar um tijolinho Pra jogar ali Em cima dessa galera Aí Tô achando nada aqui Porque eu queria botar fogo neles Aí se eu jogasse um ali na porta Os outros iam vir Tá vendo Tem mais um lá dentro Na verdade Deixa eu ver se eu acho aqui Um tijolo Alguma coisa Pra jogar ali Pra chamar a atenção deles Pra um único lugar Que não dá pra pegar É Sendo bem sincero pra vocês Tá sendo Bem difícil pra mim gravar Essa Essa série Pega fogo Pega fogo Opa Não falei Aí Pronto Porque Esse jogo me traz Lembranças Não necessariamente Lembranças ruins Afinal Esse jogo Era um jogo Que o Mike gostava muito Ele curtia Ele jogou várias vezes Terminou no PS3 Terminou no PS4 Acho que ele só não conseguiu terminar No modo mais difícil Inclusive eu Sendo bem sincero E transparente com vocês Eu não tô jogando no modo difícil Tá Eu acho que tá no É no normal Ou no fácil Eu não lembro Porque A ideia Dessa Gameplay É só terminar A história Não é Mostrar pra vocês Que eu tenho Skill Pra ficar Jogando no hard E Eu também não quero Perder muito tempo Sabe Com dificuldades Pra terminar o jogo Então Tem que subir Aqui em cima Do trailer E uma coisa Que eu Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não Mas eu sei Quem pode passar A escola é do outro lado Dessa casa Vamos entrar Vamos ali Então Como eu tava falando Uma coisa Que eu Que eu Digo pra vocês É Não deixe pra depois O que você pode fazer hoje Sabe Coisa simples Como as vezes Jogar um jogo Com uma pessoa Que Muito querida Um abraço Num familiar Num pai Na mãe Um beijo Sabe Todo dia Quando você acordar Vai lá Dar um abraço Na sua família Nos seus pais Deseja bom dia Boa noite Boa tarde O que eu disse Lá está o caminho Na frente da escola Vem ali Vamos Porque o amanhã Porque o amanhã É incerto A gente não sabe O que vai acontecer No dia de amanhã Então É muito É muito arriscado Você deixar Pra fazer alguma coisa Amanhã Porque você não sabe O que vai acontecer amanhã Essa é o meu É a dica Que eu posso dar Pra vocês Não se arrepender Depois De não ter dado Um abraço Na sua mãe Não ter dado Um abraço No seu pai Quando você podia Porque Como Ah Eu pensei que ele ia Caramba Bem difícil Se falar Essas coisas Jogando um jogo Desse Mas É porque Essa é a sensação Que eu tenho Jogando esse jogo É uma Sensação De De certa Tristeza Arrependimento De não ter jogado Quando eu podia Ele corre É você El Buddy Não terá O que bem feio aqui, deixa eu ver se eu consigo criar aqui uma, não não dá, deixa eu me recuperar aqui, como eu falei para vocês, eu avisei, bem avisado, é que eu não sou lá muito, muito, muito bom né, o que que eu vou tentar fazer, nossa essa arma é muito lenta para tirar, toma peraí galera eu vou isso foi mais fácil do que eu pensava, eles devem estar escondidos em outro lugar vamos testar nossa sorte, como entramos? deixa eu trocar de arma aqui vamos lá como que a gente vai entrar na escola como que eu vou fazer aqui? aqui não morra lá em cima obrigado Bill estamos bem, só precisamos chegar até o caminhão cara ó sabe não 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 Onde está o portão? Temos que entrar para pegar a bateria. Vamos, Bill! Eu cuido disso. O canal está aberto. Joel, temos uma entrada! Joel! Isso não vai aguentar. Bill, rápido! Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Vazio? O quê? A porta está vazia? Gente! Bill, para onde? Bill, onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem! 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 Ah! Ai, eu estou. Ajuda-me! Sai da história de quem? Tire esse idiota de mim! Ajuda-me! Se afasta! Do corredor. Acho que é passar pelas salas de aula. Ajuda-me! 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 Como o Mighty mesmo falou nos vídeos dele, esse jogo é um jogo que não é muito para ser narrado. Parece que tem um caminho em fim. Pegou fogo, ainda bem. É um jogo para ser apreciado. Então por isso que eu tento falar o mínimo possível, né? Para não atrapalhar a gameplay. Vamos lá. Ajuda-me! Ajuda-me a abrir isso. Ok. Pronto? Outra vez! Vamos! A mais da caminho! Bloqueia a mão! Não vai segurar os corredores? Não vai segurar os corredores, né? Não vai segurar os corredores. Que merda é ela! É um maldito. É um maldito. Não vai segurar os corredores. Não vai segurar a mão! Não vai segurar os corredores! Vamos lá, deixa eu pegar a munição aqui Tô muito mal aqui nessa parte Não sei se eu tô fazendo certo aqui, mas tô tentando, né? Vou gastar todos os meus tiros aqui, não sei nem se eu tô fazendo certo É, pelo jeito é isso mesmo, ela tá estragando os negócios dele ali Caraca, velho Pufa Com certeza, deixa eu só... Deixa eu me acertar aqui que eu fiquei meio com problema aqui Deixa eu ajudar ele aqui Acabou o tiro Ah, ela morreu Corre, filho, corre Eu odeio essa coisa É, eu também Aqui tá cheio de coisa aqui, ó Munição, não sei o que Aí sim Eu sempre fico apertando o L3 pra correr Me puxa Por aqui Somos os alvos fáceis Tem outra escada aqui Continue, estou atrás de você Rápido, John Entra em casa agora Entra em casa agora Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa Bill Alguém teve a mesma ideia, roubaram minhas coisas Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho Não, meta a Tess nisso Não tem nada a ver com Nossa Você conhece esse cara? Frank E quem é o Frank? Era meu parceiro Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim Ele tem mordidas Aqui Aqui E... Acho... Que não queria se transformar, então... É, acho que não Ah, que se dane Olhem o que eu achei Tem um pouco de combustível É a minha bateria? Esse filho da puta Sai Sai fora Ah, nossa A bateria esvaziou, mas... As células estão bem E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria Você acha isso? Olha, você queria um plano B É o melhor que temos O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra Nossa 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 Mais coisas minhas? Então você... Vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa Com certeza tem mais suprimentos Uma boa ideia Vamos dar uma olhadinha na casa aqui, então Vamos dar uma olhadinha na casa aqui, então Achar o máximo possível de itens, porque os itens no game são escassos, né? Eu dou um toque Apesar de eu não estar jogando num modo muito difícil, mas... Opa, aqui não dá pra... Fazer nada Opa, aqui não dá pra... É, só tinha aquele negócio também pra procurar Ah tá, tem aqui ó Eita, maravilha Aí sim Aqueles comprimidos que a gente vai achando durante o jogo é pra fazer uns upgrades nele mesmo É... Tipo melhorar, sabe? Os atributos e tudo mais Tá vendo aqui ó? Eu tenho cinco Aí ó, pra aumentar o balanço da arma Cinquenta Trinta E assim vai, tá vendo? Mas não é tão fácil de achar, né? Rapaz, deixa eu fazer Eu sempre esqueço de fazer umas... Uns birinites aqui Não dá pra fazer mais nada Pelo menos eu tô mais ou menos equipado Tá bem que tá aparecendo até bastante bala pra shotgun aqui Bora Encontrei isso ali e... Fica pra você Isso é o que você pensou Bom, vá se ferrar também, Frank Seu idiota Pronto pra ir? Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema Tá fazendo um bom trabalho Queria que soubesse disso Não vou deixar você na mão Tá Bem galera, o vídeo já ficou meio comprido aqui É... mais do que... Esse jogo que você começa a jogar e acaba nem... Nem prestando atenção no tempo, né? Então esse é o primeiro vídeo da continuação A playlist com o restante dos primeiros vídeos gravados pelo Mike Tá aí na descrição do vídeo Tá, dá uma assistida lá É... infelizmente na época que ele postava a galera não... Não dava muita... Muita atenção porque gostava mais de BF1... É... de BF4, BF3, né? Mais de FPS, mais... É... dá essa chance pra ele aí É... assiste os vídeos anteriores que ele fez Ele gravou no PS3 ainda É... acho que tem... são sete ou oito episódios gravados antes desse E... por enquanto eu vou dando continuidade por aqui É isso aí pessoal, valeu Até o próximo vídeo E paz